Para o nosso recheio da panqueca, nós vamos estar precisando, a quantidade que eu vou fazer, eu vou estar precisando de meio quilo de carne moída, de sua preferência, use a carne que você quiser, eu tenho aqui um tomate médio picadinho, salsinha e cebolinha a gosto, alho, cebola a gosto, coloco o tanto que você quiser, o tanto que você gostar, não tem uma regra lá, meia cebola, o meio pimentão, eu estou usando meio para meio quilo de carne moída, mas você põe o tanto que você quiser, um sachê de molho de tomate, colorau e sal com alho socado, então vamos refogar essa carne, que é o recheio da nossa panqueca, uma panela aqueça, uma colher de óleo, acrescente o alho, a cebola e o pimentão, dá uma muito safinha, a cebola, eu não ponho muito óleo, porque a minha carne, a comida já tem gordura, então eu toco bem pouquinho, o cheirinho aqui já está muito bom, é uma delícia, eu acrescente um pouquinho de colorau, só um pouquinho, é a gosto, se você não gostar dessa carne natural, uma colherinha de sal com alho, é, eu vou deixar, eu vou, nós vamos gravar um vídeo ensinando, eu bato o alho com a gente, já deixo prontinho, para não ficar toda hora que eu estou cozinhar, cortando o alho, eu passo bastante, guardo, dura muito tempo, agora eu vou estar colocando a nossa carne molida, eu frito essa carne, até ela ficar bem soltinha, aí divido ao meio, e coloco o molho de tomate só na metade, com a metade eu vou colocar por cima da panqueca e a outra eu vou colocar dentro, mas que eu vou rechear a panqueca, eu não coloco o molho de tomate, eu deixo a carne soltinha, nossa, o cheiro já está muito bom, eu gosto de colocar o cheiro verde agora, porque ele dá uma subida no molho, mas se você quiser, você pode estar colocando, depois que sua carne estiver prontinha, eu vou colocar o meu agora, a nossa carne já está fritinha, eu não coloquei água, porque a cebola, o pimentão, o tomate, já solta um pouquinho de água, eu vou estar dividindo mais ou menos ao meio, e vou, que esse aqui será o recheio que eu vou colocar na panqueca, e esse restante, e esse restante aqui, eu vou estar acrescentando uma cenoura média raladinha, eu coloco no final, que é para ela não sumir, se eu tivesse colocado junto com o pimentão, eu não teria nem mostrado que ia ter a cenoura, você coloca quantas você quiser, eu coloquei uma cenoura média ralada, vou dar uma mexidinha, só que aqui eu fiz ao contrário, eu deveria ter colocado essa para o recheio, mas aí eu coloco em outra panela, deu errado aqui, essa aqui, é a metade da carne, então eu coloquei a cenoura, e é o que eu vou rechear a panqueca, mas não tem problema não, eu coloco esse aqui em outra panela, e coloco o extrato de tomate, que eu quero ele bem úmido, que é para colocar por cima, então eu vou estar reservando essa aqui, desligar, vou reservar, e vou fazer, essa daqui com o mouro de tomate em outra panelinha, aí ó, coloquei em outra panelinha, minha outra metade da carne, e vou estar colocando, deixa eu ligar o fogo né, ó, eu quero esse molhinho aqui ó, mais úmido, que é para eu colocar por cima, da nossa panqueca, aí vou deixar dar uma fervida, já vamos montar a panqueca, bom, agora deu certo, aqui está o nosso recheio, que eu vou estar colocando por cima, das panquecas, e aqui do ladinho, está o que eu vou, colocar dentro da panqueca, prontinho, para a nossa massa da panqueca, eu vou estar utilizando, 3 xícaras de 240 gramas, de farinha de trigo, sem fermento, 3 xícaras de leite, em temperatura ambiente, é muito importante, senão a sua massa não vai ficar legal, aqui eu tenho 1 xícara de óleo, 1 colher de sopa de sal, e 5 ovos, se os seus ovos forem grandes, você pode estar colocando apenas 4, eu estou usando 5, porque eles são bem pequenininhos, olha, minúsculos, vou começar com os ovos, no liquidificador, os ovos, o óleo, o sal, e o leite, 3 xícaras, de 240 ml, vou estar dando uma batidinha, olha a consistência, da nossa massa de panqueca, olha, muito bonita, eu dobro um papel toalha, tá, se você tiver um pincel, use o pincel, mas eu não tenho, então vou estar fazendo assim, para espalhar bem, a nossa gotinha de óleo, por toda a frigideira, uso sempre a concha, aí eu coloco para saírem, mais ou menos, todas do mesmo tamanho, então, eu faço assim, uma concha, quando elas soltarem as bolinhas em cima, é que já está assada por baixo, está vendo, já está dando umas bolinhas, tem gente que fala, a primeira panqueca, sempre estraga, você conversa, nunca tem isso não, se fazer direitinho, não estraga, e olha que massa maravilhosa, vou estar fazendo todas, e já mostro para vocês, vou estar colocando, uma camada bem fininha, de molho, para a nossa panqueca, de carne moída, eu vou estar fazendo algumas, com, mussarela, agora eu vou estar fazendo, aqui é uma caminha, ó, que delícia, vou estar reservando isso aqui, para colocar por cima, ó, já fritei todas as minhas panquecas, eu assei, não sei o jeito certo de falar, fritou, assou, deu, ó, deu 18 panquecas, olha, que maravilha, rende muito, é receita assim, maravilhosa, ó, bem assadinha, aí, o recheio que eu vou colocar nela, é mais sequinho, ó, olha que maravilha, coloca aqui, uma colher bem cheia, agora você pode estar bem recheada, ó, vale bem as mãos, ó, vai enrolando, e vai acomodando aqui, o tamanho da minha frigideira, já o tamanho certinho, na minha assadeira, depois eu vou estar levando ao forno, por uns 5 minutinhos, só para dar uma gratinadazinha, mas, se você não quiser, nem precisa, meu forno já está ali, pré-aquecendo, coloquei ele a 180 graus, ó, vou fazer agora uma de queijo, para vocês verem, depois eu mostro tudo pronto, ó, tem aqui o queijo mussarela, pode estar colocando presunto também, mas eu vou fazer só com a mussarela, ó, eu vou colocar aqui, ó, no ar, colocar assim, de com queijo, é muito grande, para a minha, a assadeira, ó, ela já está quentinha, vai dar uma derretida no queijo, olha que delícia, vai dar uma paradinha, e eu vou enrolar todos, isso tá? Ó, já está aqui, todas bem enroladas, agora eu vou estar jogando, mais um pouquinho de molho, lembrando que isso aqui é opcional, se você não quiser o molho por cima, não tem problema, já pode levar a mesa, se servir aí, do jeito que está aqui, mas eu gosto de, mais um pouquinho de molho, olha que delícia, vou colocar no forno, um pouquinho só para, dar mais uma aquecida, e já mostro para vocês, essa aqui, ó, a gente está colocando um queijinho, que não faz mal, ninguém vai reclamar, ou pode estar ralando também, deveria ter ralado, né, ó, que delícia, vou levar ao forno, receita finalizada, está quente, para finalizar, com um pouquinho de orégano, na panqueca de queijo, você poderia estar colocando esse queijo, ralado também, tá, a opção aí é de vocês, nossa, está muito quente, ó, eu vou estar abrindo aqui, uma de queijo, olha que delícia, três, 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 um, a panqueca pulou ai meu deus, isso acontece essa é a de queijo ui que quente agora eu vou estar pegando uma de carne moída você pode estar usando no recheio você pode estar usando também de frango peito de frango desfiado ta muito quente pelando como diz minha mãe, pelando olha que delícia vou cortar agora vamos ver como é que está dentro mostra aqui, vou ver olha que delícia, uma massa muito consistente deixa eu cortar de queijo agora de queijo queria voar uma panqueca, o queijo está até deliciosa espero que vocês tenham gostado foi feita com muito amor e carinho não esqueça de deixar o joinha se você gostou da receita e faça faça para quem você ama é uma receita muito gostosa e aí eu vou deixar o imaginário e aí e aí e aí e aí